Vamos fazer o 10 a 1 aqui hoje, e muito obrigado se você dar o seu tempo pra gente aqui do meu canal de YouTube, 10 a 1, pra gente bater um papo legal, Fernandinho, tudo bem com você? E Gael, como é que tá? Como é que tá a Drica, por favor? Gael, graças a Deus estão todos bem, né? Muito obrigado por essa grande oportunidade. Vamos lá, o que você tá fazendo de shows? O que a Covid trouxe de diferente pra você? E aí a vinda do Gael, a ida pra Fazenda. O que tá acontecendo com você? Como que você tá dirindo tudo isso? O problema de verdade é que esse nosso inimigo invisível, ele chegou de surpresa. Então agora é um momento que, óbvio, a gente precisa cuidar um dos outros, né? Tem pessoas que não tem um pingo de responsabilidade, né? E a gente precisa de baile funk. Infelizmente, eu tenho uma amiga de infância, coisa de três amigos, né? E uma dessas era uma filha dela que ficava em baile funk, cara, e acabou levando pra dentro de casa. Então, o que eu sempre falo pra esses jovens, né? Pra gente ter responsabilidade. A área minha profissional, né? Ela parou, ela parou. Eu gosto do contato com o público, eu gosto do contato com os fãs, eu gosto de abraçar, né? Hoje eu tenho que me virar. Acabei de fazer um comercial com fast food, e aí, graças a Deus... Pode falar! É um McDonald's. Que legal! Parabéns ao McDonald's aí, que vem investindo nos artistas, que isso é muito legal. Então, e graças a Deus, né? Porque eu acabei de mudar, eu tô morando aqui em Santa Mara, aqui. A Danica, o Gaia, então a gente tá se virando aqui com o que aparece. Hoje eu não tô negando nada, eu falei até com um amigo meu ontem. Eu falei, irmão, chama aí, eu tô fazendo qualquer coisa, aí me chama que eu sou mil e uma utilidade. Então, é... O meu sobrenome é trabalho, né? Quero trabalhar. Mas é isso, né? Que bacana, que bacana. De graças a Deus, que apareceu esse... Que a gente chama de job, né? Pra me fazer. E tem outras oportunidades, já, o pessoal mandando e-mail, já. Então, eu posso falar uma coisa, irmão? Pode falar o que você quiser. Eu sou muito grato a Deus, né? Das coisas que vêm acontecendo em meio à pandemia. Deus, ele vem abrindo portas, né? E eu não posso reclamar de nada. Então, me fala aí, conta o seu e-mail, né? Pras pessoas te contratarem. Agora, ele falando. Vamos lá, Fernandinho. FBP Oficial É só contratar. Mais fácil ainda, você entra ali no Instagram. BBX Fernandinho. Palmas. Você conhece Loop Station? Não. Loop Station é esse aparelho aqui, tá? Aqui é o crime. Eu vou criar um... Fala um ritmo aí, Neto, por favor. Ah, eu gosto de todas as músicas do Tupac, esse ritmo dele, do Mano Brown. E aí, cara? Letra ver. Vamos lá. allt bridge. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Kevinbok. Vamos lá. Tchau, tchau. O que é isso? O lance do Pops é isso, dá pra trabalhar vários lances, né? Além da propaganda, dá pra você ainda criar ainda a base, né? Desde molequinho você teve essa visão que você ia ter esse talento incrível e que muita gente às vezes nem acredita que esse talento é seu, às vezes acha que não é você que faz, né? Muito, vou falar, Neto, que o Pitch Box nasceu pra mim através de um filme, digamos, de break. Os anos 80, né? E eu me identifiquei muito com essa arte, né? E, cara, desde já eu procuro, não que eu vou usar a minha vida como exemplo, mas eu procuro mostrar pra molecada da comunidade que é possível vencer. Eu sempre falo pra todo mundo, é uma frase que eu levo como jargão, que é ame todos, confie em poucos, mas não seja injusto com ninguém. Porque, Neto, porque a vida, ela cobra. Neto, eu jurei pra mim que ia falar pouco disso, né? Porque isso acaba magoando, por exemplo, minha mãe, mas eu sou um ex-morador de rua, né? Você tá ligando, né? Eu sei. Eu morei na rua, fui abusado sexualmente, isso não é papo de vitimista, não. Pode estar tudo porque eu nem gosto disso. Você nunca foi vitimista. Mas eu sempre procuro mostrar pra molecada que é o seguinte, eu sempre falo, irmão, irmã, você pode ser o que você quiser. O que você anda fazendo nas horas do seu dia? O tempo é a moeda de troca. Por que o tempo é a moeda de troca? Você anda investindo o seu tempo em quê? Entendeu? Se capacitando, estudando. Quem que você tá ajudando? O que você tá fazendo por você e pelos outros? Entendeu? E é isso. Neto, eu sei da sua bondade, eu sei do seu coração. Ah, obrigado. Uma coisa que eu quero relatar aqui. Obrigado. Que não foi uma nem duas vezes que eu estive com você, que você sempre me apoiou. E sabe o que é o legal? Eu lembro uma vez que nós estávamos juntos e eu tava fazendo alguma coisa pro lance de futebol ali do Capão Redondo. Ah. E você não pensou duas vezes. Eu falei, Neto, será que a gente consegue, de repente, bola pra molecada ali? Que é uma área que eu tô querendo entrar de cabeça, né, deles. E a molecada me respeita muito nessa área. Isso é muito legal. E você não pensou duas vezes. Você imediatamente ligou pras pessoas ali e, cara, viu tudo que a molecada precisava e até um pouco mais chuteira, viu caneleira. E uma outra vez um amigo do Santista. Você continua fazendo isso? Você continua fazendo isso? Continuo. Continuo cada vez mais agora. Depois você me liga que eu vou mandar a bola da Euro pra você, vou mandar a camisa. Mando tudo pra você aí. O maior prazer do mundo. Vou pedir pra fazer máscara também, pra mandar pra você dar máscara pras crianças aí. Infelizmente, Neto, a gente tá ligado. Até você conhece pessoas que estão no meio da televisão ali apresentando um programa. Mentira. E é só um personagem. É. Saiu da televisão, saiu do quadradinho ali, a pessoa é uma pessoa arrogante, a pessoa amascarada. Nem te dá a mão. Nem dá a mão. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, você é o que você é. Você é o cara da televisão mesmo que atende o fã ali fora. É. Né? Agora eu vou te falar uma outra coisa também, que eu acho que você não vai lembrar. Na saída da Band, uma vez, a gente tava saindo com o carro, tudo aí o motoboy parou ali, olha o motoqueiro. Infelizmente, pode falar o que for, mas eu na hora, eu pensei que era um assalto. Né? E você saiu com o vidro todo aberto ali, e o cara veio a ser na sua direção. Falei, mano do céu, vai dar algum B.O. Aí você, o cara falou, ô Neto, São Paulino, falou assim, ô Neto, eu sou São Paulino, sou seu fã, tô desempregado, não sei o que lá. E você imediatamente ligou pra alguém que ia arrumar um trampo pra aquele cara. Neto, você não tem noção como eu fui pra casa. Eu arranjou o trampo pra ele. Você não tem noção como que eu fui pra casa, irmão. Aquilo, ele gerou uma coisa no meu coração. Falei, mano, é isso que a gente tem que fazer pelo próximo. É lei da semeadura. Você fez o bem, não esperando nada em troca, vai vir um monte de coisa boa pra você. É nisso que eu acredito. Ah, Sérgio, eu amo você, e você me ama também. Amo o Gael, amo a Drica, amo a sua família, e tamo junto. Deixa eu te falar, pra terminar, por favor, canta aí do McDonald's aí, pra gente mostrar o McDonald's aí. Quem sabe o McDonald's não faz propaganda com nós também. Pode meter o McDonald's, fala o que você fez do McDonald's. O McDonald's apresenta o McDonald's para um, dois, três, quatro. Mac box pra você e para toda a sua família. Valeu, Fernandinho, obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.